Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top do mês que é aquele vídeo que eu indico pra vocês as paradas mais legais que aconteceram comigo no último mês e é também das coisas que eu usei, que eu comprei, que eu assisti, que eu ouvi e aí eu junto tudo e indico pra vocês aqui nesse vídeo então se você caiu de paraquedas, curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se e aí a primeira coisa que eu já quero começar esse vídeo falando com vocês que aconteceu comigo no último mês foi ter mudado pra esse apartamento, ainda não fiz o tour aqui a galera que me segue no Instagram tá me cobrando esse tour, mas eu já falei que o tour vai sair aqui no YouTube esse tour ainda não saiu porque tá faltando um integrante aqui nesse apartamento que é o Luke, pra quem me conhece e me segue há mais tempo vai lembrar do Luke, que é o meu cachorro, que ficou lá no Rio de Janeiro mas essa semana eu tô indo lá buscar ele e aí o apartamento vai estar completo e eu vou poder fazer esse tour aqui pra vocês até então ainda não fiz o tour, mas vai sair eu tô falando aqui, adiantando nesse vídeo, porque cara, isso aconteceu no último mês e não tinha como eu passar esse vídeo sem falar sobre isso e aí uma coisa que eu quero indicar pra quem estiver mudando aqui pra São Paulo é procurar um apartamento, estúdio, não sei qual tipo de moradia que você, né, cabe no teu bolso mas é procurar um que seja próximo do metrô gente, diferente do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo o metrô a gente vai pra tudo quanto é lugar e aí é uma economia muito grande porque, né, a gasolina está o quê? está cara pra caramba, então, cara, dá uma economizada quando mora perto do metrô, assim, é surreal aqui, cara, qualquer lugar que eu quero ir, eu desço, o metrô é muito próximo aqui de casa desse apartamento aqui, então eu chego rapidinho nos lugares e gastando muito menos e aí, essa é a minha indicação, tá mudando pra São Paulo, tá caindo aqui de paraquedas tipo, meu Deus, que a cidade gigante vai morar próximo de um metrô que você vai ver a economia que você vai fazer e como que você consegue ir pra vários lugares tanto pra trabalhar, né, dependendo de qual seja o seu trabalho, quanto pra lazer também você consegue visitar várias partes da cidade de metrô, então, essa é a minha primeira indicação minha segunda indicação é um tênis, eu já mostrei ele lá no Instagram mas, de vez em quando, quando eu uso ele lá, fica uma galera me perguntando qual é o modelo, qual o modelo então, resolvi gravar e falar dele aqui no YouTube, que agora eu só pego o link e mando pra quando me perguntarem qual é o modelo desse tênis aqui esse aqui é o Nike Fly by Mid 2 de todos os tênis que eu já tive pra treinar na academia, fazer musculação esse aqui foi o melhor que eu tive até hoje olha que eu já indiquei vários aqui no canal mas, assim, esse é... cara, ele é muito bom pra treino de força ele não é bom pra corrida e aeróbico ele é reto e firme olha só, fazendo a força aqui e ele é bem firme e isso é muito bom pra treino de força de musculação, galera que faz crossfit esse tipo de tênis aqui é muito bom olha só, o solado dele é retão e aí isso é muito bom porque dá estabilidade na hora que a gente vai pegar peso você precisa estar com uma base firme no chão pra você não desequilibrar esse tênis aqui, ó, ele é... tem o solado firme e ele é retão embaixo ele não é aquele tênis arredondado geralmente os tênis mais arredondados são boas opções pra corrida ou aeróbico, né? que não é o caso desse daqui então, esse de todos os tênis que eu já usei pra treinar esse aqui foi o melhor por conta disso o último que eu tava usando era um... ele é da Under Armour eu gosto muito ele é um tênis muito confortável mas assim, pra treino de força igual esse aqui não tem o outro agora eu já costumo usar mais dia que eu vou fazer aeróbico tipo, um dia que eu vou e eu sei que eu vou fazer esteira ou vou correr no Ibirapuera e tal eu vou com esse tênis o outro porque ele é melhor pra correr esse aqui não é porque ele não é um tênis flexível então, porque justamente ele é pra treino de força e aí, ele é midi, né? vocês já tão vendo aqui que ele é um pouco mais alto o midi quer dizer isso que ele tem o cabedal dele aqui, ó o cano aqui, ó é médio gente, sério esse tênis aqui é uma ótima opção a galera do CrossFit vai por mim eu vou deixar o link dele aqui embaixo quando eu comprei e agora que eu tô gravando esse vídeo porque eu fui dar uma olhada antes ele tava com desconto quando eu comprei e ainda tá com desconto nesse momento o desconto, eu acho que é de uns 60, 80 reais vai lá que eu deixei o link aqui embaixo terceira coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo é sobre uma plataforma que você se cadastra nela e aí você joga alguns jogos e você ganha dinheiro com isso e aí, eu vou ligar o... deixa eu botar a minha tela do celular pra gravar aqui é essa aqui a plataforma já fiz o login, tudo aqui e aí o jogo que eu gosto de jogar é esse aqui, o Crash qual o lance desse jogo aqui? tem esse foguetinho ele tá subindo e aí, você aposta um... sei lá um dinheiro eu vou apostar 10 reais aqui pra mostrar pra vocês conforme esse foguetinho tá subindo ele uma hora vai explodir se eu pular antes dele explodir esse valor que tá ali na tela é... quantidade de vezes vamos supor que eu pule tá em 1.5 isso quer dizer que eu vou ganhar metade do valor que eu apostei se eu apostei 10 reais eu vou ganhar 5 reais se eu pular naquele momento né, antes dele explodir e aí, vai assim sucessivamente dependendo do valor que você apostou ó, o foguetinho tá subindo tá em 8.9 ele explodiu com 9.18 e aí, não é uma boa eu apostar no próximo porque como ele subiu muito ele vai explodir rápido então, não vou apostar no próximo vou esperar passar essa próxima rodada aqui porque ele vai explodir rápido ou não é, ele não explodiu rápido mas às vezes isso acontece e aí, vamos lá ele tá subindo só que eu não tô apostando nessa vocês tão vendo que tem uma galera aí pulando é a galera... essa galera que tá pulando antes tá ganhando esse valor que tá aqui no meio da tela no verde aí, tipo 5... ó, 6.5 ela vai tá ganhando 6.5 vezes o valor que ela apostou no caso, vamos supor, 6 vezes eu apostei 10 reais eu ia ganhar 60 reais o lance, gente, é não deixar o foguetinho subir muito porque, né, se ele sobe muito a probabilidade dele explodir tá mais perto pulei de novo, ó ganhei 1.10 deixa eu apostar mais vou apostar 50 reais porque quanto mais a gente aposta mais a gente ganha porque é vezes o valor que a gente apostou ó, 50 reais tô dentro, hein vamos lá subiu, 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 subiu pulei ó, ganhei 7 reais tá vendo? e assim vai, gente o lance é apostando não deixa ele subir muito porque, ó vou no próximo de novo 50 reais no próximo subiu, 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 subiu pulei ó, ganhei 6 reais de novo e aí vai somando, gente vai somando vou apostar agora 100 reais não, 200 vamos 200 bora subiu, subiu, subiu pulei ó, ganhei 16 reais tá vendo? quanto mais a gente bota mais rápido a gente pula e mais dinheiro a gente ganha também então vou apostar 200 de novo na próxima foi, 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 foi pulei 38 reais e aí vai somando ó, e a galera continua vocês estão vendo que tem a galera pulando ali do lado, ó vou na próxima de novo eu queria ter coragem de deixar até 1.5 mas eu fico um cagaço de perder o dinheiro e eu pulo antes porque, cara, perder 200 reais eu vou ficar muito puto mas vai, 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 vai pulei 76 reais gente, olha só eu printei a tela antes pra ver quanto que eu ia ganhar aqui com vocês deixa eu ver quanto que foi deixa eu olhar meu print aqui 363 eu já tô com 5 ó, já tô com 5 e pouco já ganhei 200 reais não, 363 não, vamos mais foi, 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 foi pulei, pulei puta que pariu perdi perdi 200 reais não, vou recuperar esse dinheiro eita, doido pulei 17 reais deu até calor vamos lá, vou apostar 200 de novo foi, 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 foi pulei ganhei 30 reais nossa, gente, tô suando aqui foi, 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 pulei 20 reais tá vendo, gente, é assim não deixa subir muito naquela hora eu quis deixar subir muito o que que eu fiz? me ferrei que eu perdi os 200 reais mas já consegui recuperar ele aqui bora, botei 100 reais de novo vamos lá, vamos, 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 vamos pulei 12 reais no caixa próxima aposta vou botar 100 reais de novo vou pular com 8 puta que pariu meu Deus perdi mais dinheiro gente, eu tô suando real aqui meu Deus perdi dinheiro foi, 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 foi 15 reais essa é a dica tem que ir de pouquinho em pouquinho não porque o jogo quer fazer você ficar mais tempo dentro do foguete só que quanto mais tempo você fica a probabilidade dele explodir com teu dinheiro ali dentro é muito grande então vai de pouquinho em pouquinho que a gente vai chegar lá já cheguei na minha meta que eu falei que era chegar em 800 que era ganhar 500 reais aqui com vocês cheguei em 885 mas vou apostar mais 100 reais aqui pra, porque quando a gente chega na meta a gente faz o que? a gente bate a meta beleza? então vou apostar não vou no próximo porque ele foi muito alto então, gente o macete é esse é você conseguir botar um valor e você não deixar ele subir muito e quando ele sobe muito você não vai na próxima rodada você fica uma rodada sem ir próxima rodada tô dentro já cheguei na minha meta tô com 885 mas eu quero chegar pelo menos a 900 e aí vamos ver se eu chego no próximo ou não se chegar, chegou se eu não chegar eu vou continuar jogando aqui depois que terminar o vídeo mas vamos lá que eu tô no próximo bora, 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 bora 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 pulei ui, gente 891 ah não, peraí deixa eu botar 200 reais aqui pra eu chegar a 900 junto com vocês aqui vamos lá, vamos lá vou pular no 3 1, 2 pula 808 ai, Thiago ai, tá faltando um pouco 899 tá, vamos lá de novo vou entrar no próximo ai, falta 1 real mas eu vou chegar pulei 900 reais pronto, é isso fechei o vídeo com 900 reais e é isso gente, vamos lá deixa eu falar gente, olha eu suei porque de início eu perdi fiquei desesperado comecei a suar mas é isso o lance é ter calma e a hora que você já tiver desesperado ali você para de jogar dá um tempo depois você volta tô deixando o link pra você entrar nessa plataforma aqui na descrição do vídeo se você entrar nesse link na plataforma por esse link que eu tô deixando aqui você já entra com 5 reais pra você começar a jogar então você não vai investir nada e você vai com seus 5 reais ali fazendo o seu dinheiro ali até o valor que você quer pra poder sacar e aí pra você fazer o saque você vai botar os seus dados bancários e o saque é por Pixi eu ainda não fiz nenhum saque eu tô só jogando aqui e aí se você quiser recarregar é só você pegar e vir aqui ó recarregar aqui no canto e aí você consegue recarregar 20 reais 50 reais 100 reais enfim vai né de acordo com a tua realidade a tua estratégia não tô te incentivando a carregar não por mim você entra e fica nos seus 5 reais ali fazendo o teu dinheiro render beleza que é os 5 reais que você já tá ganhando pelo link que eu tô deixando aqui embaixo é isso gente eu tô feliz a minha meta era ganhar 500 reais aqui junto com vocês eu ganhei 500 e uns pouquinhos né porque eu cheguei até 900 reais então é isso gente esse foi o vídeo eu tô suando essa camiseta aqui tá molhada porque foi um suador quando eu comecei a perder o dinheiro mas enfim um final feliz porque eu consegui chegar na minha meta beleza então é isso se você assistiu esse vídeo até o final comenta aqui embaixo estratégia porque você tem que ter estratégia pra conseguir ganhar o dinheiro nesse jogo aqui beleza então é isso a gente se vê no próximo vídeo fui galera peraí que tô voltando aqui rapidinho porque eu esqueci de falar uma parada se vocês precisarem de algum suporte na questão da plataforma do jogo eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo o link do telegram e do whatsapp deles também é só você entrar em contato com eles por lá pra tirar alguma dúvida que vocês tenham já é? então é isso agora fui! Tchau! Tchau! Tchau!